Aniversário do Rio de Janeiro, 1º de março. Hoje comemora-se mais um aniversário dessa cidade maravilhosa. Parabéns, Rio de Janeiro, um dos seus 456 anos. A cidade do Rio de Janeiro é conhecida como uma das mais belas do mundo, com paisagens lindas e praias maravilhosas. E belas cachoeiras. Venha fazer uma visita ao Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, o título não é à toa. Basta ir no Rio de Janeiro. Para entender quão maravilhosa é esta cidade, pode ser acolhedora, livre e calorosa. É o melhor lugar para se estar. Rio de Janeiro, está de parabéns. Tchau. 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 Tchau.